Ela está chegando aqui nos estúdios da Litoral. Vamos para o trio, já dá para ir para o trio? Já dá? Se der, vamos embora, vamos lá. Vamos gostar um pouquinho. O L duplo da Litoral, o Musco Tuca lançou ontem, para você, no trio com o Cláudio de Alentinha. E a Leite! O L duplo da Litoral, o Musco Tuca lançou ontem, para você, no trio com o Cláudio de Alentinha. O L duplo da Litoral, o Musco Tuca lançou ontem, para você, no trio com o Cláudio de Alentinha. O L duplo da Litoral, o Musco Tuca lançou ontem, para você, no trio com o Cláudio de Alentinha. O L duplo da Litoral, o Musco Tuca lançou ontem, para você, no trio com o Cláudio de Alentinha. O L duplo da Litoral, o Musco Tuca lançou ontem, para você, no trio com o Cláudio de Alentinha. O L duplo da Litoral, o Musco Tuca lançou ontem, para você, no trio com o Cláudio de Alentinha. O L duplo da Litoral, o Musco Tuca lançou ontem, para você, no trio com o Cláudio de Alentinha. O L duplo da Litoral, o Musco Tuca lançou ontem, para você, no trio com o Cláudio de Alentinha. O L cro qu?' O L duplo da Litoral, o Musco Tuca lançou ontem, para você, no trio com o Cláudio de Alentinha. O L duplo da Litoral, o M duplo da Litoral, o L durou a Rei e no ouro com o Cláudio de Alentinha. O L bac do Litoral ou o Cláudio de Alenymat? O Litoral ou o Tr . O que é isso? O que eu vou fazer? 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 Música 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 Obrigada Música Música Já cantei, já fiz de tudo e nada de você voltar atrás Longe de mais, não lembro Pode escutar de mais, se eu ver o teu mal Talvez eu te perdoe mais, não lembro 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 Só você pode me fazer Joga tudo, eu quero pegar o seu brilho Volta pra casa, enfia a cabeça Enquanto me falo, que me enlouqueça Talvez eu te perdoe mais, se eu me ama Quando eu amo o seu mundo, me chama de amor Volta pra casa, enfia a cabeça Enquanto me falo, que me enlouqueça Quem acende a chama, diz que me ama Mas no mundo, seu mundo, me chama de amor Vem, você me leva bem Tudo isso eu confesso Tudo sempre fica colorido Não tem mais deserto Baby, sei lá, baby Eu te perdoe mais, eu te perdoe mais, eu te perdoe mais É assim que me ama, eu te perdoe mais, eu te perdoe mais Só faça a balança pra deixar de mim Só você pode me fazer Jovem e Silvão Jovem e Silvão Jovem e Silvão Jovem e Silvão Emporre no tolo E me enlouqueça Recorre sempre a chama Diz que tem a mão Fazer o mundo pra mundo E chama de amor E vira pra ter E a minha cabeça E me enlouqueça Recorre sempre a chama Diz que tem a mão Fazer o mundo pra gente E chama de amor Lá no chão dele Quero você por inteiro Só pra mim E meu amor O que é ligeiro Porque você é doce E me enlouqueça Não é verdade E por quem é É só meu Seu amor Vai ser uma razão Será Por isso Por isso onde você quer Eu vou Quero você de janeiro A janeiro Eu vou pegar você de janeiro Quero você de janeiro Quero você de janeiro Quero você de janeiro Me deixa louca Você tem direito sobre mim Pra fazer o que quiser Você abre todos os caminhos Eu vou pegar você de janeiro Quero você de janeiro De janeiro Você é doce Quero você de janeiro Você é doce Quero você de janeiro A janeiro Que cac logar Quero você, meu homem, a ser sua amor Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Sexo é o pior, não vou ser batidão Me deixa louca Nunca, nunca, nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca Nunca, 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 nunca 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 Nunca, 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 nunca Nunca, nunca, nunca